E aí, oi! Tanta sorte! Por quê? A malvada da morte Foi o que aconteceu Andou perto de mim Mas foi bem pertinho, viu? Você sabe que quando a gente toca essa música é sinal de que alguém escapou fedendo, né? Alguém nasceu de novo E foi o que aconteceu com esse motociclista Dá só uma olhada, ó, não pisca pra não perder Ó o motociclista no... Ele escapou de morrer nessa batida com outros dois veículos Um caminhão e um carro de passeio Isso numa rodovia O motociclista só não ficou ferido gravemente, só não morreu Porque ele conseguiu passar pela brechinha Entre os dois veículos, mais uma vez, olha, olha O carro vermelho da frente rodopiou na pista E aí abriu um buraco E nesse buraco o motociclista ficou Não era o dia dele Não era a vez dele Graças a Deus Passou pela brechinha Mas foi por uma peinha de nada Esse flagrante que chega pra gente da cidade de Açú Aqui ao lado, no Rio Grande do Norte Impressionante, é ou não é? Por nada, minha gente Por nada Obrigada